E aí, cozinho, prontos pra surpresa? Olha só quem fez a barba, quem deixou de ser comum, né? Olha aí, ó. Vai que me confunda com algum estudante da URGS, né? Ou da USP, ou coisa do gênero. Ah, não. Estudante da USP nem tanto, mas bate, não vamos me confundir nunca com essa galera. Seguinte, vamos conversar sobre a questão dos liberalecos. Por quê? Por que os liberalecos? Porque eu fiz um vídeo, na verdade eu fiz não, eu postei um vídeo. Agora há pouco sobre a MBL, postei, eu acho que foi de manhã, deixa eu ver aqui quando foi postado. Nove horas atrás, né? Que é liberal sendo M, vocês sabem o que que é, mas liberal sendo liberal. Que a gente vai ver o vídeo aqui rapidamente. Deixa eu mover as coisas pra cá, calma, calma, que isso é tudo feito de última hora, assim como a minha barba. Eu fiz ela de última hora. Eu tirei a barba pra lavar assim. Não, tá muito calor em Uruguaiana, não dá pra segurar, eu tenho que cortar o cabelo. A barba pelo menos eu faço em casa, o cabelo eu ainda não cortei. Deixa eu colocar o negócio pra rodar aqui, onde é que tá a configuração. Aqui. Pronto, vamos lá, vocês estão vindo. A gente apoiar um sujeito que não tem nada a ver com o projeto nosso, seria nós servirmos como serviçais ao projeto ali e ficar lá erguendo o cara e trabalhando pros outros. Ó, ele tá falando aqui sobre a questão de outras iniciativas liberalecas, né? Partido Novo, sei lá, qualquer coisa do gênero. O PL, por um tempo, tinha bastante liberais como os liberais do Livres, né? E assim vai. Então, vamos escutar isso aqui pra vocês entenderem o negócio. É um minutinho, Cláudio, é um minutinho. Calma, fiquem calminhos aí. Tá errado isso. Ah, tem que trabalhar para o MBL. Agora, quem pede isso é uma pessoa que claramente não acompanha tanto o MBL, não vive o universo do MBL, não milita para o MBL, não doa para o MBL, não participa de nada. A pessoa que fala isso, tem essa perspectiva que o Ricardo colocou aqui, é uma perspectiva superada nossa e vai ficar cada vez mais superada. Que é o movimento bem intencionado que defende algumas pautas e que pode ser colocado como um dos aliciais por uma iniciatura de alguém que ele goste. Exatamente. Isso, brother, é Joel o nome dele? Nunca mais. Na verdade, o Zema é um concorrente do nosso projeto e, sim, em alguma medida, quando ele coloca a cabeça pra concorrer. Tá, então vocês estão entendendo tudo dentro do MBL, nada fora do MBL, nada contra o MBL. Se outros liberais estão aparecendo, pro MBL é mais perigoso que os socialistas, no caso, se tu for parar pra pensar, e eu vou explicar o porquê. Porque eles estão concorrendo pelo mesmo nicho de poder, que são o voto dos liberais. Entendeu? Então, o MBL, ele tem um projeto que necessita suprimir o máximo possível a concorrência. Ou eles cooperam, ou eles têm que ser destruídos. E quem quer concorrência são os socialistas? Não, os socialistas, eles são aliáveis pro MBL. Dependendo da pauta. Por quê? Porque os socialistas não vão tirar voto de liberal do MBL. Entendeu? Então, isso que cria um incentivo dentro da política que se torna problemático lá na frente. A gente vai ver tudo isso aqui, daí eu vou comentar passo a passo pra vocês, tá? O Partido Novo teve um ré enorme nessas últimas eleições. Se eu não me engano, elegeu poucos parlamentares comparado ao tempo lá que estava o Bolsonaro na sua primeira eleição, na sua primeira eleição, pra presidente. E, no caso, o MBL tem o quê? Um, se eu não me engano, dois, alguma coisa assim. Também não tem grande sucesso. Mas ficam enchendo o saco, vão fazer esse negócio e conseguiram um cargo ali de Nalesp e perderam, né? O cara resolveu ir lá, conferiu o Entre Folhas das Ucranianas e foi isso que deu. Mas vamos continuar aqui, rapidinho. Mas nós atuamos pra diminuir o eleitorado dele, pra atacar, pra ir ao Partido Novo. E nós não teremos problema algum em fazer isso contra um concorrente que é o Zema. O Zema é o nosso concorrente e quem é do MBL tem que entender a política dessa forma. Não mais tipo o escoteiro. Não vamos ser escoteiro aqui. Tá, paramos aqui. Vamos voltar pro canal aqui. O que acontece, então, do MBL? O MBL aqui, pra ser bem claro com vocês. Eles estão abertamente dizendo que qualquer outro grupo liberal, qualquer outro candidato liberal, qualquer pessoa que, a princípio, deveria ser liberal e não está no MBL, na verdade, não é true metal, não é true liberal. E o liberal, no final, ele tem que ter uma atuação dentro do que seria, digamos, o grande plano do MBL. Se o cara tá fora disso, não faz parte do projeto, é um inimigo e vai ser atacado. Ah, mas e o pessoal, o MBL pega e treta com o pessoal direto na Câmara. Sim, na Câmara. O MBL faz isso aí, mas ele não tá, digamos assim, buscando o voto dos sócios. Porque os sócios não vão votar em fascistóides, entendeu? Não vão. Então, é um voto muito difícil de virar. Agora, do concorrente deles que é liberal, ou conseguir convencer algum paspalho pra achar que votar neles é libertarianismo, isso daí pra eles é fácil, entendeu? É uma coisa que tá próxima. Então, o que acontece? É a mentalidade, se tu for ver, porque se tu for pegar o histórico do MBL, ele vem entrando em um certo declínio, se tu for considerar sucesso em cada ciclo eleitoral, né? Tipo, até entrou gente, só que daí conseguiram se fuder, tirou um dos principais nomes. O que tá lá ficou mamando um monte, o pessoal na pandemia, tá cada vez pior pra eles. Mas o que acontece? Tu vê dentro dos liberais, todo político brasileiro, na verdade, mas os liberais em especial, que é a mentalidade do caranguejo. Como assim é a mentalidade do caranguejo? Tu pega um monte de caranguejo e enfia dentro de um balde. O que acontece? Quando um dos caranguejos começarem a sair do balde, começarem a ir pra fora do balde, o que os outros caranguejos fazem? Eles vão lá com a pinça, pegam a pata do caranguejo e puxam ele pra dentro, entendeu? Então, o que acontece? Quando uma pessoa começa a ter um certo sucesso dentro da plataforma política liberal, vai ter os outros liberais canibalizando esse cara, puxando esse cara pra dentro do balde, pra conseguir o quê? Conseguir manter os votos naquele grupo. Então, não importa que o Zema... Aqui eu tô colocando um chapéu estatista só pra fazer esses argumentos, né? Considerando os objetivos liberais e sua completude. Não interessa que o Zema pegou e tá tendo um bom governo em Minas Gerais, ou um mau governo, tá? Ah, beleza, você vai reclamar. Vamos colocar que seja um bom governo, considerando o que os liberais querem, tá? Ele tá tendo um bom governo, ele tem chances de ser presidente, né? É um nome que tá quente. Ah, mas só que ele agora saiu do novo. Ele foi pro PL ou vai pro PL. Tá, não tem problema, eu acho que vai ter gente do novo, talvez, apoiando. Eu imagino que pessoas que são intimamente ligadas ao Partido Novo, que antigamente diziam que não era, né? Se tu falasse que era do novo, era fake news. Mas o Rafael Lima provavelmente vai apoiar esse cara. Então, o que tu tem? Tu tem um projeto que ele é, digamos assim, multipartidário, se tu for parar pra pensar. Não tem, digamos, uma... Ou suprapartidário, em certo grau. Ele não tá limitado a um grupo específico. Ele é utilizado em coalizão pra empurrar um candidato que tem, digamos assim, uma certa possibilidade de se eleger. Beleza. Pra dentro do liberalismo isso faz bastante sentido. Pra dentro do libertarianismo não faz nenhum. Por que que não faz nenhum? Porque tu vai colocar um liberal no poder e um liberal no poder é um socialista no poder. O que acontece? O MBL, ele tá querendo pegar e lançar o Danilo Gentili. Vai querer pegar e derrubar o Zema. Se for o caso, eles tentam derrubar o Zema. Se duvidar, se for Lula contra... Lula provavelmente não, mas Haddad contra Zema é capaz do MBL pegar e fazer campanha a favor do Haddad só pra não fazer a favor do Zema até que eles ganhem o osso. Até que essa... 5 contos pra comprar Lamborghini na Argentina. Me manda aí o pix que eu te mando o troco da Lamborghini, tá? Porque 5 contos já passou da cota. Tô brincando. Até que eles façam parte do que eles querem. Tipo, dê isso aqui que eles querem. Ofereçam, por exemplo, um cargo, alguma coisa. Ou coloquem, sei lá, Danilo Gentili como vice. Não sei, alguma coisa desse gênero. E isso começa a se tornar a estrutura aquela que, tipo, o Cuide Proco, o cara quer uma coisa em troca. Ó, se vocês não derem o que a gente quer, a gente vai esculhambar a campanha de vocês. A gente vai lançar o Danilo Gentili, ele vai puxar, sei lá, 15% dos votos, não vai se eleger, mas vai ser o suficiente pra que o segundo turno, sei lá, seja Alckmin e Haddad. Alckmin contra Haddad. Sei lá, alguma coisa assim. Pensem, ou Tarcísio, né? Tarcísio contra Haddad pra presidência. Daí fica assim, ó, Danilo Gentili, Tarcísio, Alckmin e Zema. Imagina essa cena. Daí o pessoal fica tipo, putz, o que vai acontecer? O que será que vai dar? E fica nessa daí. O cara vai simplesmente falar naquele impasse. ó, se vocês não fizerem o que eu quero, eu destruo tudo. Eu quebro tudo. Se vocês não pegarem e darem o que eu quero, eu quebro o jogo. E essa mentalidade de bebê chorão, né, do caranguejo que tá no balde, não é uma mentalidade, assim, única do MBL. Na verdade, se tu for ver, é uma mentalidade geral dentro da política. Ela, na verdade, é uma, infelizmente, é uma mentalidade que vale a pena pro cara fazer isso. Por quê? Porque no final tu ganha alguma coisa. E o pessoal faz isso daí, seja com as falsas promessas, as falsas alianças, né, o falso cognato, que eu chamo, falso aliado, que é, por exemplo, a questão que tu tem com os gradualistas. Por exemplo, os gradualistas vão fazer o quê? Eles vão pensar assim, ah, olha só, se a gente colocar um liberal no poder, o liberal vai diminuir o Estado. E pelo liberal diminuir o Estado, a gente tá mais perto do nosso objetivo, que é o anarcapitalismo. Então, a gente coloca um liberal no poder, ajuda ele a ganhar força, e lá na frente a gente vê. O problema desse lá na frente a gente vê é o que aconteceu. O liberal ganhou o poder político, expandiu a sua agenda, o libertário pegou, o gradualista, no caso, enfiou um monte de poder na mão do liberal, não vai conseguir fazer nada com o poder político, tá? Não tem o que ele faça com o poder político, não serve pra um libertário. E quando chegar na hora do vai ou racha, que é tipo, vamos abolir o Estado, o que o liberal vai fazer? Ele vai se aliar com o pessoal da vida, com o PT, com o PMDB, com essas coisas, entendeu? Ele vai pegar e juntar com o Centrão, vai juntar com tudo. Porque se tu for ver, ele é a última barreira pro libertário. Porque se o Estado começar a diminuir, 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 tu tem um problema. Quando o Estado tá menor, é tipo, é bom e é ruim, né? Quando o Estado tá menor, a galera tá pouco se fodendo pro libertarianismo. Quando tu tinha o Bolsonaro no poder, o pessoal tava, ah, foda-se o libertarianismo, a gente vai conseguir pegar e resolver isso aqui na política, é só pegar e apertar na urna com força 22. Acabou, Maidudo. E não sei o que, parem, para com isso, tá ganho. Daí quando foi pro segundo turno, os caras já estavam aqui, ah, meu Deus, nossa, vai pegar e dar problema isso aqui, pelo amor de Deus, olha só. Não, mas a gente vai conseguir, tá ganho, tá ganho. Eu vi no Capiçu que tá ganho, então tá ganho. Daí quando perderam, cara, agora tem um monte de gente se vendo, ah, não, estou me desiludindo agora com a política. Cara, o pessoal tinha que estar desiludindo com a política anos e anos e anos atrás. Só agora estão se desiludindo. Daí tem gente que tá nessa daí, tipo, nessa lombra, não, porque agora o Bolsonaro vai fazer uma intervenção do exército, não sei o que, vai ver as urnas. Não vai. Ele não vai ver as urnas, não vai mexer em nada. Falei isso aí pra galera, não vai dar em nada, vai dar em bosta nenhuma. O pessoal nem vai se mexer. O que aconteceu? Não se mexeram. Agora o pessoal tá dizendo que não, o Lula vai mexer demais no exército, o exército vai fazer isso aí. Tem gente que tá mentindo pra si mesmo um tempão, tem libertário fazendo isso um tempão, cara, tem libertário que eu digo, gente que se diz libertária. Tem gente que tá nessa. E tem gente que desencarnou, tem gente que desencarnou até demais, tem gente que pegou e desencarnou, tem uma coisa que fica no meu aniversário, não, peraí aqui. Tem gente que desencarnou até demais, como assim até demais, até o ponto de tá dizendo, não, eu que dava bloco em todo mundo, agora não vou dar mais bloco. Agora eu vou deixar aqui pra ajudar os esforços da polícia em achar os golpistas. Tipo, tem gente que virou a casaca, foi de 8 a 80. E a questão é justamente essa. Se vocês forem pensar, os liberais, eles são o quê? Eles são a tentativa de ser o meio termo. E a estratégia que tá tendo aqui no Brasil é a estratégia de se tornar o centro. Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá mandando. Estado nojetulista, deixa eu ver rápido. Não, eu rejuvelecicla. Tem uma rejuvelecida aqui, ó. Isso aqui é a marca que eu fiz a barba e eu tava com uma espinhazinha e pof, rasguei a espinha, já era. Deixa eu ver aqui. Tá, vou seguir. Então o que acontece? Tu tem os liberais sendo uma estratégia, digamos assim, eles querem ser o novo centrão. Eles não vão conseguir pegar poder por maioria, mas eles conseguem pegar o poder por minoria significativa. Como assim? Veja só. O liberal consegue ganhar poder não diretamente por uma base eleitoral. Ele só precisa estar eleito dentro de um bloco único no qual ele possa aproveitar certas estruturas. Vou dar um exemplo. Imagina o MBL quando se trata dos comunas batendo nos conservadores. Os comunas vão bater o quê? Vão falar sobre a questão religiosa, a questão de drogas, a questão de aborto, né? E talvez até o pessoal querendo reduzir o Estado em certos pontos ou não intervir em certos pontos e que o liberal vai falar não, olha, a sua crítica contra a religião, bem, a gente é laicista. A gente defende um Estado laico. Então como a gente é laicista, vocês podem ficar tranquilos contra a gente. A gente vai votar a favor de vocês, mas a gente precisa de um tomar lá da casinha, entendeu? Vocês vão pegar e fazer uma coisinha a nosso favor. Vocês têm que pegar e ajudar a gente a empurrar essa coisa aqui. E esses caras fazem o quê? Tentam pegar e utilizar isso para empurrar mais para frente. Então, para manter um bom trabalho. Muito obrigado aí, Henrique. CDF. É CDF porque estuda ou é o sobrenome mesmo que dá CDF? Mas eles vão tentar se tomar lá da cá. Mesma coisa para a posição pró-drogas. Mesma coisa para a posição pró-aborto. Mesma coisa quando o pessoal querer pegar e expandir alguma coisa do Estado, o liberal vai fazer o quê? Ele vai passar todo um reboco em cima dessa grotesca estrutura, e colocar um floreiozinho, enfeitar, dizendo, não, veja só, a gente não está expandindo o Estado. A gente está colocando o Estado em pontos no qual ele será eficiente. Isso que vai ser o discurso do liberal eco. E como Olavo de Carvalho já dizia, por trás de todo o liberal existe um bem aberto implorando por uma pica comunista. Mas aí se você pensar, tá, o liberal ele é pró-comunista? Não. Ele também pode ser considerado em certo grau anticomunista. Por quê? Porque do outro lado, quando o conservador fizer a propaganda anticomunista, falando em favor de propriedade privada, sobre livre-mercado, sobre armamento, sobre questão de, sei lá, importações, exportações, balanço comercial, diminuição tarifária, facilidade em abrir empresa, facilidade em contratar e demitir, essas coisas, o que o liberal vai fazer? Já leio o superchat. O que o liberal vai fazer? Ele vai chegar e falar, não, 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 olha aqui, a gente é liberal eco, a gente é livre-mercadista sim, a gente é armamentista sim, a gente é em favor de empresa sim. Daí tu vai ver, por exemplo, se tu vai pegar e analisar bem, o que o liberal eco vai fazer? Ele vai tentar pegar e balizar todo o debate, de forma que ele consiga agradar um pouquinho mais a esquerda e ele emplacar uma pauta. Por exemplo, se tu for ver os liberais tipo o Fabio Wasserman, que é do Novo, o que ele fala? Ele vai dizendo assim, ah, não, eu sou a favor do armamento, eu vejo que o Estado tem que regular de forma que, pronto, ele já é desarmamentista. Quando ele fala que o Estado tem que regular de forma que, ele é desarmamentista. Entendeu? Se tu coloca um objetivo na regulação estatal sobre o armamento, tipo como as pessoas podem ou não se armar, você já é desarmamentista. Um armamentista diria, eu quero que o Estado não regule. Ah, e regular menos. Regular menos já é meio caminho é dado para não regular nada. Mas só que o que acontece? Tu não quer, como um libertário, fazer isso por meios políticos, porque tu sempre vai ter essa questão de ceder parte do que seriam os princípios para um libertário, em prol de conseguir ter relevância política e empurrar-se mesmo para o próximo ciclo. Então, tu vê isso daí acontecendo, no qual o liberal, ele é, digamos assim, na verdade, um centrão, ele quer virar o centrão, o novo centrão, no qual ele é um trans-direita, ele é direita trans, vocês estão sabendo aí o que está acontecendo quando eu falo isso. E eles, no final, têm uma posição que em grande parte das pautas que eles vão defender, eles são criptoesquerdistas. Não cripto de criptomoeda, mas cripto de oculto. Eles vão ter um viés esquerdista por trás. Por que esse viés de esquerda? Porque os liberais, eles são progressistas. Só que eles são aqueles progressistas que é tipo, eu vou ser progressista enquanto ajuda a minha pauta. Entendeu? Tchau! Tchau!